Olá, tudo bem? Eu sou o professor Roberto e agora a gente vai para a nossa aula 6. Vamos fazer uma revisão antes? Revisão dos conteúdos da aula 5. Arte e meio ambiente, nós vemos um artista que trabalhou com fotos de microplásticos, aqueles resíduos que ficam no mar. Fotografia como crítica social, a gente viu o Vicky Muniz, por exemplo, que vai trabalhar toda uma questão social relacionada às fotos, ele forma aquelas imagens usando o próprio lixo e as fotoformas do Geraldo de Barros. Lembraram? Excelente. Mesclando fotografias e desenhos, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai trabalhar basicamente com um artista belga chamado de Ben Reni, certo? Que nasceu em 1983. E ele cria imagens mesclando as linguagens da fotografia e do desenho. Ele ganhou fama internacional em 2000, quando apresentou essa nova linguagem artística com uma série chamada Lápis vs Câmera. Garanto que vocês já conhecem. Depois, também se destacou com a série Circulismo Digital e Carne e Acrílico. O desenho é uma linguagem muito antiga. Ele vem desde antes do surgimento da escrita. E a fotografia só surgiu no século XIX. A mistura dessas duas linguagens pode ser bem divertida. Tanto que quando a gente estuda, não sei se vocês se lembram, mas lá no sexto ano, vocês começaram a estudar sobre arte rupestre. Ela trabalha com essa questão do desenho. O homem primitivo, desde antes do surgimento da linguagem, ele já se expressava através dessas linhas, dessas formas na parede das cavernas. A fotografia nasceu na primeira metade do século XIX. Certo? E hoje em dia é algo super popular. A gente vê, por exemplo, no Facebook, no Instagram, por exemplo, a popularidade da fotografia. Vamos ver como que esse artista mescla essas duas técnicas. O Ben Reni, na obra dele, Lápis vs Câmera, no número 66, ele põe todas elas em Lápis vs Câmera e tem o numerozinho identificando. Ele vai trabalhar basicamente com isso, em 2015. Então, ele vai trabalhar com o pedaço de papel, certo? Com a fotografia e essa interferência, como se fosse um pequeno recorte da realidade. Ok? Olha que interessante. Fotografia, o pedaço de papel e o desenho. Como será que o artista consegue esse efeito? Bom, antes de tudo, é importante você imaginar onde ele está, certo? E depois, como ele vai interferir. Ele cola essa imagem. Será que depende simplesmente da foto? Depende do nosso ponto de vista? Depende do ponto de vista do artista? Como ele faz isso? Foto. E depois esse recorte. do desenho. A foto. E a interferência do desenho. Já pararam para pensar, na verdade, nessa distância que ele tem? Como que ele consegue esse exemplo? Como que ele consegue justamente capturar, vamos dizer assim, esse momento da realidade? Se vocês entrarem no YouTube, na verdade, e digitarem lá Benreni, vocês vão ver que ele tem um canal, na verdade. E é bem interessante, na verdade, porque ele é multiartista. Ele desenha, ele pinta, ele toca música, ele viaja bastante, na verdade, e registra essas viagens. É interessante vocês darem uma olhada. Entra no YouTube, por esse link aqui, ou digita lá Benreni, certo? E vai direto no canal do próprio artista. O Naro Pinossa, por exemplo, é um artista digital que utiliza técnicas de colagem em seu trabalho. Ele vai fazer um recorte justamente que, da mesma maneira que o Benreni, ele está interferindo na fotografia. Você lembra quando a gente viu na aula passada, o Gerardo de Barros, que tinha essas interferências? Então, imagine que aqui o Naro Pinossa, que é um artista espanhol, ele vai trabalhar usando essa mesclagem dessa técnica, certo? Aqui ele pega um pedaço de onda e ele encaixa nessa fotografia. Ele se tornou também famoso, na verdade, porque ele faz com, se encaixa, essa colagem que ele faz, ele faz bastante com obras, com esculturas, por exemplo, obras clássicas, certo? O Naro Pinossa compartilha suas obras no Instagram. Eu, inclusive, segui ele. É interessante você dar uma olhada nesses trabalhos que o Naro Pinossa faz. E agora o Felipe Hausmann. Ele é um fotógrafo retratista e depois eu vou mostrar o link aqui para vocês. Fantástico o trabalho dele, na verdade. Provavelmente você já viu algum trabalho dele, certo? Algum retrato dele, principalmente. Mas um dos que mais torna notoriedade dele é essa da Lia Tômicos. É o salvador da Lia aqui. Todos se lembram dele? Aquele que tem o bigodinho por cima, certo? É um artista surrealista, certo? Que pintava, pintou aquele relógio derretendo. Se lembram? Então, aqui ele fez esse retrato da Lia com a temática surrealista, desculpa, certo? E usou também essa questão da fotomontagem, certo? Então, você percebe, na verdade, aqui, uma diferença bem grande, na verdade, dessa questão da realidade. É interessante, na obra dele, você vai ver que vários... Ele trabalha, basicamente, com retratos, né? E essa foto, ela ficou bastante famosa. Ok? O site do artista aqui, o Felipe Halsman, certo? Bem interessante para vocês darem uma olhada nisso daí. Vocês vão ver diversos trabalhos, inclusive o retrato da Albert Einstein. Enfim, gostaria que vocês dessem uma boa olhada lá. Vamos conversar um pouco agora sobre os princípios da composição, tá? Depois eu vou pedir para vocês um exercício. Mas, um dos princípios que existem dentro dessa composição, e composição, basicamente, a gente vai entender todo o costume, costume não, todo o conjunto que você vai ter de elementos, na fotografia funciona assim, no desenho também funciona assim, certo? E, como o nome já diz, a composição, ela tem vários elementos, certo? Um dos elementos mais usados que nós temos, principalmente na questão da fotografia, na verdade, também temos no desenho. Só que a gente, muitas vezes, acaba não prestando muita atenção nisso, certo? É justamente o ponto de vista, certo? Uma das coisas fundamentais que você tem em uma fotografia, vocês que, por exemplo, têm a mania de tirar uma selfie, ou retrato de uma pessoa, ou registrar alguma coisa, é justamente você pensar que o ponto de vista vai ser tido pela câmera, pela lente, certo? Então, quando você tira uma selfie, por exemplo, você está considerando esse ponto de vista aqui. Se você olha para alguém, mira para essa pessoa, e daí, tira a foto dela, você está considerando o ponto de vista da câmera. As pessoas não ligam muito para isso, mas ela é fundamental, principalmente quando você desenha, certo? Porque nós estamos acostumados a fazer um tipo de desenho e não considerar o ponto de vista. Com a foto é fácil, porque ela está fazendo aquele papel. Mas, por exemplo, você já fez algum desenho e já percebeu nesse desenho como que funciona essa questão do ponto de vista, certo? Estamos acostumados, por exemplo, quando você vai desenhar um desenho simples, vamos pensar assim, numa rua. Você está acostumado a desenhar as pessoas de que ponto de vista? Aliás, a gente tem que pensar não só na questão do ponto de vista. Aqui a Torre Eiffel, por exemplo, vista lateral, a gente está acostumado a ver fotos dela, na verdade, de uma certa distância, ok? Principalmente da praça que existe, mas eu posso retratar a Torre Eiffel de outro ponto de vista. Ela vai continuar sendo a mesma. Que efeitos que a gente consegue, certo? Por exemplo, não vamos pensar só na questão do bonito ou do não bonito, certo? Vamos pensar assim, que efeito que a gente consegue, que impressão que nós temos quando você modifica a questão do ponto de vista. Vai depender também do que nós chamamos de posição e a distância, certo? Então, nesses sólidos aqui que o professor Roberto colocou, você vai ver justamente isso. O sólido continua sendo o mesmo, mas em que posição que ele está? Eu estou retratando de um determinado ponto de vista e eu estou vendo a figura de uma certa posição. Então, isso é extremamente importante, principalmente quando você vai tirar foto ou quando você faz um desenho. Aí, a maioria dos alunos fala, pô, professor, mas enfim, né? Mal sei desenhar, como que eu vou modificar? O segredo do desenho, assim como da própria fotografia, na verdade, não é você pensar diretamente nisso, assim, na questão estética direta. Não existe essa coisa assim. Claro que existe a técnica do desenho. E isso, claro que vocês podem se aprimorar. Mas você tem que pensar justamente em qual é a tua intenção quando você representa uma dessas figuras ali. Certo? Então, a posição, a distância, repararam aqui? Certo? Eu estou próximo, eu estou vendo mais para baixo, a posição da figura também, ela pode mudar. Certo? Da mesma maneira que quando você fizer um desenho, por exemplo, tente mudar isso. Por exemplo, você está acostumado a fazer um desenho, vamos dizer, uma rua, você desenha sempre o carro de lado? Já tentou desenhar o carro de frente? Ah, mas eu não sei, mas você já tentou? Isso é interessante, entendeu? É uma maneira, na verdade, que se põe. Muitos alunos reclamam, putz, eu não sei desenhar. Eu sempre falo que isso não é desculpa, na verdade. Todos sabemos desenhar, porque todos desenhamos. Mesmo quando a gente era pequeno e rabiscou, a gente começou a desenhar. Veja o desenho como se fosse uma letra, certo? Você tem essa letra, que é o jeito que você está representando. Então, não fique tão preocupado em representar a realidade. Às vezes, a questão poética do desenho é muito mais interessante do que o próprio desenho. Certo? Não pode se esquecer disso. Certo? Você vai ter ponto de vista, certo? Que vai depender bastante de como você está vendo e da posição e a distância que você está fazendo. Certo? Já tentaram, por exemplo, quando você tira uma foto, é interessante justamente nisso. Certo? É justamente você pensar nisso. Como que você tira, por exemplo, sempre que você tira uma foto, você tira a foto de uma maneira sempre igual, sempre na mesma distância, já tentou tirar uma foto de uma maneira diferente? Certo? Com efeitos. Agora a gente vê, os celulares agora tem vários tipos de modelos e câmeras diferentes. Certo? Quando você tira um retrato, por exemplo, além do filtro, mas já tentou mudar o ponto de vista, mais próximo, mais distante, eu acho que seria interessante a gente fazer algumas tentativas, não é mesmo? Pense nisso. Ok? Bom, agora chegou a hora das perguntas. Ok? Vamos lá. Que tipo de linguagem visual o artista visual Ben Haney usou em seu 66º trabalho da série Lápis vs Câmera? A, pintura e gravura, B, desenho e pintura, ou C? Vamos voltar lá, só para dar uma olhada, nessa série que ele está falando. Ok? Então, que tipo de técnica que ele está usando? Pintura e gravura, desenho e pintura, fotografia e desenho. Vou dar um tempinho. tinta e gravura, para o que ela está fazendo? Tinta e gravura. A, e vai por lá? Vamos lá. toma as minhas. Tinta e gravura. Tinta e gravura a narrativa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto